Porra, eu quero muita grota completa, viado. Eu quero ver a grota completa, que a bala vai voar, vai ficar gostosinho. Mas por enquanto tá tomando... Ontem, hoje de madrugada no caso, a grota virou grotinha pra nós, porra. É grotinha agora pra eles, porra. É grotinha pra eles agora, porra. A grota virou grotinha ontem. Foi, você fez um bait pra mim e de novo... Mano, não sei se vocês sabem... Grotinha, grotinha, grotinha. Sequestraram duas nossas, duas outras.